Hahahaha Chato! Meu nome secreto foi conhecido há alguns anos Então não é honra pra ela Não é honra pra ela Eu também não Esse cartão é o Rafael Eu também não Cadê o Rafael? Cadê a Andressa? Eu acho que é a unida Ah, mas eu conheci ela há bom tempo já que vem lá Não, alguns anos é a Andressa que é parente Hahahaha Hahahaha A pessoa é brava Ixi, mas... É a Andressa É a Andressa Hahahaha É brava? Hahahaha 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 Obrigado.